Vou aproveitar aqui um momento para explicar algumas questões sobre a arquitetura religiosa, já que muitas dúvidas existem no tocante à construção de igrejas. A primeira peça fundamental de uma igreja é a mesa do altar. O altar é a rocha, a pedra angular. Por ele todas as coisas foram feitas. E por que digo isso? Porque o altar representa o próprio Cristo. Cristo é a pedra angular, por onde todas as coisas se voltam. Portanto, a mesa do altar é a peça fundamental de uma igreja. Em segundo lugar, eu colocaria como peça muito importante o ambão da palavra. No ambão é onde são proclamadas as leituras para a celebração da palavra e para a celebração eucarística. Portanto, o ambão representa um dos pontos principais para a liturgia e para a celebração. Portanto, é uma das peças fundamentais no espaço litúrgico. Representa também a pedra do sepulcro que foi removida após a ressurreição. Tem igrejas que têm essa disposição, essa capacidade de espaço. Outro ponto importante é o sacrário, onde são reservadas as hóstias para a comunhão e para a veneração individual ou comunitária. E principalmente para a reserva aos doentes, quando os ministros servem a comunhão aos doentes em suas casas. Portanto, o sacrário é este local onde são guardadas as hóstias consagradas após a celebração eucarística. Outros elementos que podem estar também compondo e devem estar presentes é a cadeira do padre ou do celebrante da celebração, que fica preferencialmente atrás do altar. Porque o altar é a peça mais importante e a cadeira simboliza a sede onde o presbítero se senta ou o presidente da celebração, quando é uma celebração da palavra, pode também se sentar. Nas laterais temos duas mesas ou uma única mesa, que são chamadas credências, onde são colocadas os objetos litúrgicos antes do ofertório e após a comunhão dos fiéis na celebração. Preferencialmente também seja edificada uma pia batismal para o batismo. Pode ser situado na entrada das igrejas em uma capela anexa ou perto do presbitério, com fins de preservar sua funcionalidade. E o material é muito importante que tenha uma certa identidade com as outras peças litúrgicas. E por que isso? Porque o conjunto dentro do mesmo material condiz com a unidade do espaço celebrativo e simboliza a unidade do corpo místico de Cristo. Portanto, no momento em que se faz o altar de pedra, preferencialmente seja a mesma pedra utilizada no sacrário, no ambão da palavra e na pia batismal e na cadeira do presidente da celebração. Agradeço a vocês por assistirem a esta apresentação. Muito obrigado e até logo. Obrigado. Obrigado.